O time da Cidade das Flores precisando vencer foi pra cima dos donos da casa e Sadi, na valha de Doni, abriu o placar, Corbelia 1 a 0. O goleiro David chutou de meia distância e empatou para o Cascavel, 1 a 1. Mas Sadi colocou a equipe visitante na frente outra vez, 2 a 1 o placar do primeiro tempo. Para a segunda etapa o Cascavel voltou melhor, mas foi o Corbelia quem marcou. Contra-ataque rápido que Tchaca deixou para Sadi empurrar para a rede, 3 a 1. Só que faltou perna para a equipe do técnico Cafu, Caça ficou com a bola e descontou, 3 a 2. Guilherme tocou da esquerda e Amarelinho marcou gol contra, 3 a 3. Daniel girou e marcou gol da virada Cascavelense, 4 a 3. E faltando 7 segundos para o fim de jogo, Caça mandou a bola para o gol vazio. Cascavel 5, Cordélia 3, placar final. No ginásio, Arrudão e Francisco Beltrão jogaram no sábado Marreco e Unipa. As duas equipes fizeram o jogo cá e lá. Os dois goleiros fizeram ótimas defesas. Anderson Negão, aos 7 minutos jogados do primeiro tempo, abriu o marcador para o Nipa, 1 a 0. Na segunda etapa, o time de Francisco Beltrão foi para o tudo ou nada. Serrão acertou o travessão. Outra bola na trave e muita reclamação da equipe da casa para cima da arbitragem. Dois jogadores foram expulsos, um de cada lado. E Ronaldo mandou a bola para a rede, evitando a derrota dos donos da casa. Fim de jogo. Marreco 1, Unipa também 1. Confira os outros resultados dos jogos de sábado. Em Paranavaí, o time da casa venceu Toledo, 2 a 1. Em Curitiba, Paraná Clube 2, Ponta Grossa também 2. E em Guarapuava, os donos da casa golearam o Quebras Futsal, 4 a 0.